Bora zerar Zerar, zerar Ó, zerado Zerar Paralelo né? É, paralelo É vento Está começando a entrar Nel Week Privadyorum Neluk Diagonal Alba ères Na Esse A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou pegar ele antes Vou botar a placa ali De onde eu saí Botei a placa aqui de onde eu saí Aí marca a distância certa Verdade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem sempre aqueles que param né A gente para ali no meio pra não atrapalhar os outros A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL